Tá vendo televisão, bebê? É? Ou tá mordendo esse pé fedido? É gostoso esse pé? Olha, olha. A mão não, filho. Olha o pé, olha. Chupa. Ai, uma pesada na cara, foi? É? É? Foi? Você deu com o pé na cara, foi? É. Ah! É? É? Conte-me tudo, não me esconda nada. É? É, filho? Que delícia, né, bebê? É. É. O que mais? É. 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 É mesmo? E agora? É. É? É mesmo? É mesmo? Não acredito. Ah, então tá. Então dá tchau aqui, porque a mamãe vai desligar a câmera, tá? Não, não pode ficar. Não, já.